Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Um excelente dia para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal de negócios. Faço votos de uma semana iluminada, uma semana produtiva. Vamos aqui direto ao ponto, direto ao que interessa. No final de semana, final de semana agora, o ministro Paulo Guedes anunciou que o BEM, que é o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, será prorrogado por mais dois meses. Vale lembrar que o BEM é o benefício que permitiu que as empresas reduzissem a jornada de trabalho de seus empregados ou mesmo suspendessem temporariamente o contrato de trabalho para manter os postos, as funções, os empregos em aberto. Assim sendo, agora o programa será estendido por mais dois meses, que se somam aos quatro meses atuais já concedidos, chegando a um total de seis meses ou ainda, 180 dias. Vamos ver então o que o ministro Paulo Guedes falou sobre esta prorrogação especial. Veja só. Enquanto os países até mais avançados, que também gastaram muito dinheiro, como os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que mais gastou no combate à crise, eles perderam 30 milhões de empregos em cinco, seis semanas, enquanto nós estávamos preservando 11 milhões de empregos nessas cinco, seis semanas que eles estavam demitindo. Nós perdemos também, como eu disse, 900 mil, depois 300, quer dizer, 1 milhão e 200, depois mais 30 mil, 1 milhão e 230 mil empregos destruídos no mercado formal, enquanto eles estavam destruindo 30 milhões de empregos. E agora, daquele episódio para agora, o benefício emergencial já favoreceu quase 16 milhões, mais de 15, quase 16 milhões de trabalhadores que tiveram seus empregos preservados graças ao programa de benefício emergencial. Eu diria que talvez tenha sido o nosso programa mais efetivo em termos de gastos, preservar 16 milhões de empregos, gastando 20 e poucos bilhões de reais, foi isso mais ou menos o que a gente gastou até agora. O programa está tendo tanto sucesso, tanto êxito, que nós vamos estender aí por mais dois, três meses, não é isso? Dois meses, ministro. Por mais dois meses, para justamente continuar preservando esses empregos, enquanto a economia brasileira faz essa volta em V e continua gerando empregos. Obrigado. Obrigado.